salve galera estamos nesse dia maravilhoso do que do que do que do dia do professor então para não deixar esse dia em branco eu vou dar uma dicasinha bem marota para vocês de um exemplo que eu já coloquei no github esses dias atrás para ajudar um aluno meu certo ele gostaria de saber como é que ele poderia encadear requisições assíncronas tá certo e como eu peguei um trampo de semana passada e tinha diversos rs aí eu fui refatorando utilizando request promise tá pode tirar esse aqui daqui já deixa essa dica aí pra vocês quando a próxima vez precisar de fazer uma requisição assíncrona lógico né utilize request promise é muito suave tá então qual é o objetivo desse pequeno código que eu fiz é pegar alguns dados da api do github certo então como que funciona essas requisições assíncronas e seu encadeamento com promises tá caso você não esteja ambientado com as promis é esse códigozinho aqui ó tá certo então como é que nós conseguimos fazer que uma requisição assíncrona né que não tem um tempo certo de resposta possa ir uma atrás da outra para isso ó claro que eu já falei a palavra mágica promises tá certo então como que nós utilizaremos o request promise está bom quando você vai fazer uma requisição então veja aqui comigo essa rp url 1 tá então aqui é nosso objeto que vai entrar nessa requisição então vamos ver esse url 1 aqui ó ele é um option isso aqui ó eu preciso passar esse headers para poder fazer a busca na api do github certo e deixei essa propriedade uri vazia pois para cada requisição eu vou modificá-la tá certo então vamos lá primeiramente eu certo meu usuário né para criar essa uri na url 1 beleza e agora veja depois disso aqui eu tenho a definição dos meus três callbacks minhas três funções de callback porque serão três requisições tá certo então como que nós utilizaremos ela vamos lá para a primeira requisição ela irá bater aqui ó no meu request no na minha api do github tá vamos mostrar vamos ver quais são esses dados que eu tenho tio vamos lá fala suíça menina então é esse json que vem para nós tá certo então vamos lá eu fiz essa requisição aqui e estou executando a primeira promessa essa primeira promessa vai executar o meu callback 1 o que temos no meu callback 1 então perceba que nessas três funções de callback nós temos o mesmo parâmetro que é o response tudo bem então essa aqui é o callback da nossa primeira requisição que vem ok o que é esse json tá certo desse json eu estou pegando o response name só para mostrar e depois eu irei construir essa rota para a segunda requisição com o valor de organization url então vamos ver qual é esse valor o organization url ó tá certo eu vou até clicar aqui pra gente ver ó já foi pra lá tudo bem então o que que acontece a mágica daqui ó é isso aqui meu querido ó você quando estiver querendo encadear as promessas você terá que retornar uma promessa para próxima tá isso é aquele princípio básico até de encadeamento de funções você tem que retornar o próprio objeto vai encadeando suas funções então estou retornando a requisição dessa url 2 nesse meu primeiro callback a minha url 2 o que nós temos é aquele options ali só que ele tem a uri que foi gerada foi pega né do nossa nossos dados do github então essa url foi montada baseada na primeira requisição então vamos para a próxima requisição do cb1 eu vou para a próxima promise porque ele já vai executar essa minha requisição e irá executar o meu callback 2 está certo que a listagem das suas organizações no caso as minhas tá bom aqui eu só faço uma malandragem vinha tá para tirar ali as para mostrar melhor e montar a minha url que é com meus repos url tá vamos dar uma olhada na listagem das suas organizações porque ele na verdade só está querendo pegar a web school e aí eu vou pegar a url isso aqui tá certo então vamos conferir lá na pin do github cadê o web school e aí eu vou lá no web school i o tá certo então por isso ó tá vendo que tem um dado mais um clínio ali ó ai meu filho ó tá bom tá bom então ó o web school i o dou um to lowercase para testar aqui tá certo e pego o repos url aonde que tá aqui ó ó vamos ver essa url então ela me retorna esse json dos repositórios que nós temos na web school tá certo e então eu coloco na propriedade ur do terceiro do terceiro opção né do nosso terceiro objeto de configuração da nossa request e aí é lógico que nós precisamos retornar essa request com promise utilizando desse objeto que a nossa url 3 e depois dessa requisição irá ser executado esse terceiro callback que irá apenas mostrar a quantidade de repositórios que nós temos na nossa organização e por fim o nosso código fica assim meu deus do céu que coisa bonita né não tá então vamos executar essa parada aí fio olha aqui cara aqui ó ó aqui ó podia ser o que ó ponte né ponte menino ponte é muito bom aqui também não usa não aqui não muda ó ponte menino tá agora vamos executar olha aqui ó ponte menino ponte é muito bom aqui aqui ó ponte menino ponte menino ponte menino ponte menino é isso aqui significa o que é lógico nós esquecemos tem calar o módulo tá porque eu acabei de colorar novamente aqui então sempre quando você ver esse erro cannot find módulo e aí o nome do módulo você pode ter certeza que você esqueceu de instalá-lo, tá bom? Então fica fácil, tá? Vamos ver se a minha internet contribui para nós nesse dia maravilhoso. Pronto, contribuiu. Agora nós executamos nosso index.js. Pronto, olha lá que belezura. Olha lá, mostrou os dados do usuário Jean Carlos Nascimento. Login Suíça, Grande Eu. No segundo, a listagem das minhas organizações, tá? Nossa, só isso, mas tudo bem. E quantidade dos repositórios da organização da WebSchool por página, né? Então só mostrou 30, tá certo? Eu sei que é um código bem bestinho, etc, mas alguns alunos meus já me perguntaram sobre isso e sobre Promise e eu vejo várias pessoas ainda com receio de utilizar, tá? Então eu espero que isso possa esclarecer um pouco as coisas, pelo menos como utilizar as requisições com promessas, tá? Certo, galera? Então essa foi uma dica rápida aí só para não deixar esse dia maravilhoso do professor em branco, tá bom? Então até a próxima. BIMIN! 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 BIMIN!